Saudade, esse é o sentimento de boa parte dos fãs do futebol quando lembram do nome de Telê Santana da Silva. Hoje, dia 26 de julho, o mestre Telê, como ficou conhecido, completaria 80 anos. E mais do que uma carreira marcada por muitos títulos, ele deixa um legado incomparável de ensinamentos. O Telê é o primeiro porque eu aprendi, a maioria das coisas que eu aprendi dentro do futebol foi com ele. Eu posso falar dele que foi uma pessoa que sempre procurou fazer com que nós jogadores acreditássemos que éramos bons de verdade, né? Que nosso time era melhor do que os dos outros. Eu lembro, ele sempre falava assim, que um dia, um dia vocês vão sentir falta de mim, realmente a gente sente falta dele. Nos clubes, Telê teve atuação destacada como técnico do São Paulo, onde se sagrou bicampeão da Libertadores e do Mundial Interclubes. Ele ainda dirigiu a seleção brasileira em duas Copas do Mundo, em 82 e 86. Em nenhuma das duas oportunidades, faturou o título, mas ajudou o Brasil a perpetuar a fama de país do futebol arte. E até a próxima. Tchau. Tchau.